Hoje nós vamos estudar instrumentos, tá? Na aula passada eu utilizei, até como sugestão de vocês, o multímetro no TinkerCAD. Então aqui tá o multímetro, deixa eu pegar aqui e colocar aqui, ó. Então vocês pagaram eletricidade básica, né? Então vocês viram multímetro, voltímetro, provavelmente amperímetro, omímetro. Então é muito importante a metrologia, principalmente vocês que estão fazendo curso técnico, vocês estudarem metrologia, tá? E aí é muito importante entender que na profissão de vocês, vocês vão utilizar instrumentos de medição. Então, seja para fazer medição de grandezas mecânicas, seja para fazer medições de grandezas elétricas, então vocês vão precisar conhecer os instrumentos de medição. Eu vou mais além. Vocês vão precisar conhecer o sistema internacional, chamado SI, né? Que tabela, basicamente, ali as unidades padrão em que cada grandeza deve ser representada. Então se, por exemplo, nós tivermos, por exemplo, a corrente elétrica, ela é representada na unidade? Ampere. Tensão. Resistência elétrica. Potência. Isso. Então, assim, é muito importante entender. E quando você vai fazer uma medição, além de entender a unidade, é muito importante também entender esse fator multiplicador aqui. Esse Mzinho aqui, por exemplo, miliampere, kilovolts. Então você entender basicamente isso vai facilitar demais a medição. Mas nós temos também outros instrumentos. Então nós temos aqui uma fonte de energia, tá? Onde essa fonte de energia, ela é muito utilizada no mundo da eletrônica para fornecer de forma constante e confiável a energia para um determinado circuito que você esteja medindo, não é? Então, por exemplo, se você tem a pilha, ali basicamente a tensão que está sendo fornecida é em formato exponencial. Ou seja, aquele formato de tensão, ele não é constante. Ele é uma curva. Ele vai diminuindo conforme o consumo. Então se você tiver um consumo com a quantidade de corrente maior, você vai ter mais carga saindo da sua bateria e por isso que você não tem a garantia que você tem ali, por exemplo, 5 volts de forma contínua. Já que no caso de uma fonte de energia, você tem essa confiabilidade porque a fonte de energia está ligada à rede elétrica, né? Então você tem essa constância. Mas é muito importante o fonte de energia para fornecer tensão e ou corrente, tá? Gerador de função. Também é muito importante o gerador de função porque o gerador de funções vai simular sinais da vida real. Então, por exemplo, o sinal da rede elétrica, você tem ali um formato sinoidal. Aqui é o gerador de função. O osciloscópio é lendo, a gente vai ver. Então aqui é o gerador de função. Ele vai gerar, normalmente ele gera uma onda quadrada, uma onda sinoidal, uma onda triangular, chamada dente de serra. Oi? Tem no laboratório ali, tá? Já entraram no laboratório da eletrônica aqui, né? Já tiveram com o Adailton, o eletrônico analógico? Então lá ele utiliza muito, né? Eu já dei aula também, algumas vezes de eletrônico analógico, eu sempre utilizei ali, montando o circuito. Não tá parecido não, mas tem lá. É porque tá diferente do desenho. É, isso. Isso, tem o digital analógico. Então aqui nós temos o gerador de função, tá? Já aqui é o osciloscópio. O osciloscópio, qual é a diferença? Queria que você me dissesse, qual a diferença? O que é que o multímetro faz? O que é que o multímetro faz aqui? Mede o quê? Exemplo. E osciloscópio? Mas ele mede que parâmetro? Isso, ele mede tensão, né? E aí, ele vai dar mais uma variável, que é a tensão em função do tempo. Então, muito bem ali explicado. No multímetro você vai ter, normalmente, a tensão congelada. Então, normalmente, no multímetro você vai ter a tensão eficaz, né? Ou seja, por exemplo, se eu colocar um multímetro numa rede elétrica ali, é claro, selecionando da forma correta, você vai ter, por exemplo, 220 volts aqui em Pernambuco, em Recife, você vai ter 220 volts. Se você for em outro lugar, pode ter 127, não é? 110. Mas, é... Isso é a tensão eficaz. Mas, normalmente, normalmente não. A tensão da rede elétrica é uma onda, é uma tensão alternada, ela não é constante. E se você colocar, por exemplo, no multímetro, você vai enxergar a tensão eficaz. Já se você enxergar na sua música, você vai ver realmente, né? A forma real ali da onda. Então, você vai ver em função do tempo, como o nosso amigo ali disse, os valores de tensão em cada instante de tempo. Então, é muito importante quando você quer avaliar a qualidade de um sinal, ou você quer avaliar a natureza, melhor dizendo, a natureza de um sinal, é muito importante você utilizar um osciloscópio, não é? Então, você quer saber a natureza de um sinal, é muito importante, tá? Então, aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu... Aqui ele dá os parâmetros, não é? Vamos colocar aqui a frequência que já está 1 kHz, 1 kHz, amplitude 5 volts, vamos deixar aqui deslocamento 2.5. A função, vamos colocar senoidal, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui o nosso osciloscópio. Iniciar a simulação. Iniciar a simulação. Ah, falta... Falta configurar aqui. Deixa eu parar aqui. Tempo por divisão. Vamos lá, a frequência, aqui está quanto? 1.000. A frequência está 1 kHz. Então, quer dizer que o período é 1 milissegundo, né? A frequência é o invés do tempo. Então, você vai ter essa onda se repetindo a cada 1 milissegundo. Então, o osciloscópio, ele deve estar aqui, vamos lá, a cada 1 milissegundo ele se repete. Então, deixa eu colocar aqui para ele repetir 4 vezes. Tempo por divisão. Aqui eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tenho 10 quadradinhos. Então, para ele se repetir aqui duas vezes aqui, duas vezes aqui. Deixa eu colocar aqui. Se eu colocar 10 milissegundos por divisão, ele vai se repetir 10 vezes. Colocar 5. Vamos ver se vai dar certo. Ainda... Olha, já apareceu alguma coisa, né? Vamos... Vamos... Vamos diminuir isso aqui, colocar em microsegundo. Opa! é... Cada quadradinho desse aqui, tempo por divisão, ele começa aqui, volta aqui, olha, ele... o período dele está exatamente em um quadradinho. Então, se eu... Opa! 50... Vou colocar aqui... Eu coloquei 5, não foi? Que ficou... Não... Não... Foi 1, né? 1. Deixar 1 aqui. Então, aqui ele está medindo aqui essa tensão, tá? É... Veja que aqui embaixo, ele fala aqui, ó... Eu tenho 10 quadradinhos, cada quadradinho, cada quadradinho tem um milissegundo, não é? Então, ele está aqui, ó... Ele está espaçando aqui, faz o quadradinho. Aqui eu tenho a frequência, se eu mudar aqui, ó... A frequência está muito grande, então, se eu reduzir a frequência, eu vou deixar essa onda mais... A chat... É... Mais... Suave, né? Então, vamos reduzir aqui a metade. Ó... Beleza? Aqui eu tenho 2 volts, aqui, de amplitude aqui. Ó... 2... Não, aqui, ó... 2.5, né? Cada quadradinho desse, na verdade, é 2 volts, né? Aqui eu tenho 5 volts, então, ó... 2, 2... Mais a metade de um quadradinho, ó... Tá? Dá 5. Só que ela não tem o ciclo negativo, não é? O... O ciclo negativo? Não, aqui... É porque depende da posição que está aqui, ó... Deixa eu ver aqui, o deslocamento... Deslocamento CC, 2.5... É porque o deslocamento aqui, CC, né? Ele... É como se fosse um... Um offset, né? Que ele colocou. Ele estava pegando só o ciclo positivo. É, ele estava pegando só o ciclo positivo. Agora, eu tirei, ele está... Porque, assim, um sinal senoidal, ele tem o semiciclo negativo e o semiciclo positivo, né? Mas, assim, aqui no objetivo não é explicar circuitos elétricos, não. Só estou mostrando como utilizar basicamente aqui essa ferramenta para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida de como utilizar aqui? Ó, deixa eu mudar aqui de função. Vou colocar a função quadrada. Senoidal. E triangular. Beleza? Então, aqui eu posso mudar a frequência, amplitude. Beleza. Aqui eu posso mudar também a função, né? O formato por aqui também, tá? Beleza. Então, aqui, ó. Vou tirar aqui. E se a gente colocar agora aqui, só para vocês... Só para vocês... Resistor. A gente colocar a resistência. Opa. Vou fazer aqui um divisor de tensão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é uma fonte de energia, tá? Então, eu vou colocar aqui VCC, GND e VCC. Aqui, GND. Aqui, os valores da resistência são iguais. Vamos ler a tensão que está aqui. Tá certo? Tá certo? Pronto. Vamos... Ó, tensão, 5 volts, né? Tensão, 5 volts. Vamos rodar aqui a simulação. Ó. Nenhum mistério, né? Então, você tem aqui resistências iguais e a metade da tensão. Mas, se eu mudar aqui o valor da resistência, se eu colocar o dobro, quanto é que vai valer essa tensão? Ó, se eu colocar o dobro, aqui, ó, ele vai ficar dois terços, né? Dois terços da minha tensão total. Porque eu estou colocando aqui o dobro dessa resistência. Então, aqui vai ficar dois terços aqui e um terço aqui da tensão, tá? Então, a medida... E aqui, a corrente, ó, ela diminuiu. Por quê? Porque eu aumentei a resistência, né? Aumentei a resistência total do circuito. Se eu colocar dois K aqui, a minha tensão volta a 2.5 e minha corrente cai mais ainda, porque eu estou aumentando a minha resistência elétrica, tá? Então, assim, não tem nenhum mistério, tá? A gente trabalhar aqui com... com instrumentos de medição. Mas vamos colocar outro componente aqui. Vamos colocar o motor. um motor de corrente contínua. Vamos ver como é que esse motor, ele reage à variação de corrente. Então, eu vou aqui... É um motor de corrente contínua, né? Então, eu vou tirar essas resistências. eu vou colocar aqui... motor. Será que foi? Não sei. Pronto, conectei o VCC do motor no VCC da fonte. E aqui... Vamos conectar aqui também. Não, apesar que é o motor de corrente contínua, né? Eu vou tirar esse... Só pra gente ver a variação de corrente, tá? É uma rotação constante, ó. Vai depender da tensão que eu colocar, né? Então, se eu... O potenciômetro é ele variar, no caso. Oi? Só se o potenciômetro ele variar, mas tem a... Não, isso é o motor. Não, mas se eu mudar a tensão da fonte. O potenciômetro é a fonte. Ah, se eu mudar o valor da fonte? Aí modifica a rotação. Aí modifica a rotação. Isso, ó. 3.998 RPM. Quase 4.000. Tá? Será que vai queimar o motor? Ó, ele tá girando... Ele inverteu a rotação. Ó, 8, 9, 8, 8.5, 8. Quando passa de novo, ele inverte. Ok. Acho que deve ser... Deve ser algum bug do sistema. Porque ele tá em 16.000 RPM, pô. É, já deve ser algum... É, tá. Deve ser algum bug mesmo aqui do sistema. Mas assim, esses motores... Ó, esse motor aqui, por exemplo, ó. Cadê? Esse motor aqui é muito utilizado aqui, ó. Na robótica, né? Inclusive, eu até utilizo esses motores. Eu vou ver se na próxima aula eu trago... É... Eu trago... Um circuito pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Porque eu tô terminando de montar. Vou trazer pra vocês aqui. Tá? Ok, ó. Ó. Exatamente esse motor aqui, ó. Tô fazendo um... Um circuito. E aí tem motor. Tem sensor de umidade. Tem receptor infravermelho. Tem módulos LS. Tem Arduino Mega. Tem ponto IH, driver. Tem... Módulo serial MP3 player. Módulo de reconhecimento de voz. Tem também ali sensor ultrassônico. E aí eu vou trazer... Pra... Acho que é a partir da próxima aula, né? Que acho que a carga daqui já ficou bem... Vocês, assim... Já é bem tranquilo, né? Bem fácil de usar. E aí eu vou trazer a parte mais prática aqui Pra vocês verem realmente isso acontecendo, tá? Beleza? Mas é assim, ó. Se a gente conectar esse motor aqui... Opa, foi embora tudo. Vamos ver aqui. Ó. Até gira aqui, ó. Legal, né? Ó, é 8 volts, 386 NPS, sendo que... Ele é de 5 volts, viu? Ó, 230 mAh. Aqui tem... Não tem muito mistério, não. Aqui tem o ponto IH que eu falei, ó. Tá? Mas a ponto IH eu vou mostrar pra vocês mais na prática. Mas o que é que é a ponto IH? O motor, você... Ele pode girar no sentido horário e no sentido... Ante-horário. Veja, aqui ele tá girando em qual sentido? Tá girando em um sentido só. Pra ele girar no sentido contrário, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que inverter a polaridade. Sendo que... Como que eu faço isso? Por exemplo, como é que um robô, ele vai fazer isso? Eu tenho que manualmente ir lá e tirar o fio? Não. Pra isso você utiliza a ponto IH. Você alterna as chaves pra que a alimentação do motor mude de polaridade, dependendo da rotação que você quer. Se o motor vai pra frente, uma roda gira no sentido horário, a outra no outro horário. E se for pra trás, elas invertem a rotação, tá? Então é muito importante isso aqui, essa ponte IH, tá? Eu não vou explicar pra vocês como funciona, não. O vírus de carro elétrico tem uma ponte IHzinha ali. Uma ponte IHzinha. Uma ponte IH. E aí quando você aperta, por acima, você habilita duas chaves e quando você aperta... É porque assim, tem um circuito elétrico lá do vidro do carro, né? E aí quando você aperta, é como se você fechasse duas chaves, né? Dois contatos de forma oposta e quando você apertasse esse contrário, você inverte. Aí, ao fazer isso, você tá invertendo a polaridade que tá sendo aplicada no motor, entendeu? Aí ele gira sentido horário ou anti-horário, dependendo disso, tá? É porque esse ponto IH é quatro portas no caso. É porque assim, o interruptor três pontos você tá dizendo... Não, esse é ponto IH, o interruptor três pontos não. Isso aí já é outra coisa. Não, isso aí é outra coisa. É porque assim, o interruptor três pontos é aquele que, por exemplo, você tem uma posição no meio, aí você tem outro pra cima e outro pra baixo, não é isso? É paralelo. Não, é diferente. Inclusive, eu tenho até um vídeo que eu... Inclusive, eu tenho até um vídeo que eu utilizo esse interruptor três contatos e utilizo a ponto IH. As funções são diferentes, entendeu? Por exemplo, eu utilizo o interruptor três pontos como uma entrada digital no Arduino. E aí, quando o Arduino ler essa parte de cima, opa, tem que girar no sentido horário. Ele tá lendo no nível lógico alto. Quando o interruptor tá na parte de baixo, ele tá no nível lógico baixo, baixo e alto. Então, aí ele já dá o comando correto pra ponto IH e fazer a reversão de sentido. Então, é basicamente um botão ali. Mais sendo que um botão de três contatos, entendeu? Aí, basicamente... Aí, o restante que tem motor de corrente contínua, isso aí é tranquilo de usar. Eu tenho um vídeo lá no meu canal, tá? Então, motor de vibração, motor CC... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se tem mais coisas que vale a pena falar. Componentes eletrônicos. Entrada, botão nós utilizamos, potenciômetro também, fotorresistência. Aí, tem vários tipos de sensores. Sensor de distância. Sensor de distância, nós não utilizamos, né? Não. Sensor ultrassônico, nós não utilizamos. Mas eu vou demonstrar pra vocês aqui, tá? Nesse circuito que eu mostrei, tem sensor ultrassônico também. Sensor PIR é o sensor de presença. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês também. Aí, tem vários sensores aqui que são utilizados. Que é assim, que eu acredito que muitos sensores faz mais sentido ver na prática do que ver aqui, né? Ah, é um sensor de gás, né? Tem como simular o vazamento de um gás aqui no TinkerCard, né? Aí, tem LEDs também, vocês já viram. Lâmpada. Aqui tem relé. Deixa eu ver. Ó, tem... Deixa eu ver se tem módulo relé. Módulo relé. Ó, não tem, né? Não, não tem. Mas... Mas tem o relé, né? Que é como é que funciona o relé aqui. É, é. Não vou utilizar esse aqui não. Porque aí eu vou ter que fazer um circuito com transistor. Colocar a saída digital da Arduino na base de um transistor. Aí vai ser outra explicação pra vocês aqui. É, tem bastante coisa. Servo nós utilizamos, né? Utilizamos. Motor... Mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui se tem o receptor. Não tem receptor não na controladoras. Acho que... Acho que, assim, o básico mesmo a gente já viu. Então eu vou... Eu vou deixar pra mostrar. Na próxima aula eu já vou trazer os componentes. O que é que eu queria que vocês fizessem, né? O que é que vocês fizessem para ajudar? O que é muito bom? Obrigado.